Só neste ano foram aplicadas mais de 280 mil multas aqui na capital. Esta é uma cena corriqueira em Goiânia. Um carro estacionado em cima da calçada. Também é normal um veículo, dois ou três, debaixo da placa que proíbe carros ali. Também é verdade que é muito difícil encontrar uma vaguinha na cidade com mais de um milhão de veículos. Estacionamento irregular é a infração mais comum do trânsito de Goiânia. Todo dia são aplicadas mais de 770 multas. No ano se dá mais de 90 mil infrações. Mas há infração para todo gosto. Excesso de velocidade, carro na faixa exclusiva do ônibus, avanço de sinal ou celular ao volante. Só nos primeiros três meses deste ano, a Secretaria de Mobilidade já aplicou quase 287 mil multas. Está cada vez mais difícil dirigir em Goiânia, né? Tanto para respeitar a faixa de pedestre, quanto o motorista também respeitar, né? Sinal, avançar sinal. Acho que está bem complicado. Tem aquele comportamento do motorista que já não ajuda, o sinal atrapalha, então fica realmente tenso. A engenharia de trânsito da cidade também tem lá os seus pecados. Essa aqui é a terceira radial, uma avenida movimentada no setor Pedro Ludovico. Uns três anos atrás, o tempo dos semáforos foi modificado para a construção do terminal Isidória. O terminal já ficou pronto há muito tempo, mas o tempo dos semáforos continuou o mesmo, atrapalhando o trânsito. Já deveria ter mudado, né? Isso atrapalha bastante o trânsito. A gente que passa aqui todo dia, toda hora, né? Rodando de aplicativo. Então, tem atrapalhado demais. A falta de sincronismo dos semáforos é um problema na cidade inteira. Não tem sincronia, não tem onda verde. É muito difícil você pegar onda verde aqui. Você passa nesse semáforo aqui e no próximo você já tem que parar. Você vai chegar no seu destino, você perde muito tempo. Uns semáforos demoram muito, outros muito pouco, que às vezes a gente nem consegue chegar, né? Você nem consegue chegar. Um é 90, o outro é 30. Então, você não chega, né? No semáforo. Engarrafamentos como este, na Avenida Contorno, são crônicos. Não tem solução à vista. Mas até quem está atrás do volante reconhece que o grande problema do trânsito da cidade é o motorista. Péssimo. Aqui em Goiânia, o pessoal não sabe o que é certo, o pessoal não tem educação. Infelizmente, em Goiás é difícil andar no trânsito, viu? Se para o motorista é ruim, imagine para o pedestre. É muito difícil a pessoa que dá uma certa. Eles vão passando, você tem que ficar olhando. É muito difícil. Por isso e muito mais, no ano passado, a capital teve 5.800 acidentes registrados pela polícia. E quase 200 pessoas morreram. O trânsito de Goiânia não é apenas desagradável, irritante. É muito perigoso. Letal. Legenda a Sônia Ruberti Legenda a Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto